Bem-vindo a Barcelos, a cidade do galo. Eu sou Bibiana Rodrigues, Miss Paixemunho 2023. Reza a lenda que na minha cidade, um peregrino foi condenado à morte injustamente. No dia do seu enforcamento, o juiz estava prestes a almoçar um grande galo assado. Galo esse, que o peregrino afirmou que se levantaria e cantaria. Assim como ele, era inocente. E assim nasceu a lenda do galo de Barcelos. A minha cidade é uma cidade de artesãos. Arte, pessoas encantadoras, uma cidade repleta de tradições. Histórias, ruínas de castelos e muitos galos. Não poderia também deixar de mencionar o Jardim das Barrocas. Um enorme jardim florido da cidade, rodeado de flores de todas as cores, formando assim belas formas geométricas. Considero que nós mulheres, somos uma força da natureza. Por isso mesmo, devemos nos manter unidas, evoluindo assim juntas. Nos tempos livres, gosto de cuidar da minha saúde, da minha mente, e estar em contato com a natureza e os animais. Natureza é essa que devemos cuidar, amar e proteger, tornando assim o mundo um lugar mais harmonioso. Para todos nós, eu sou Bebiana Rodrigues, Miss Baixo Minha 2023. Eu sou beleza pelo bem.